Fala pessoal, Chapola aqui. Sejam bem-vindos a um vídeo aleatório. Por que estou fazendo esse vídeo? Vocês se perguntam ou não? Recentemente chegamos a marca de 666 inscritos no canal, 666. Então por que não comemorar esse número cabalístico com um jogo de terror? Survival Horror, um jogo a nível 666. E o jogo que eu escolhi é Clock Tower, um dos primeiros jogos de terror que a gente pode se lembrar. Ele é para Super Nintendo e é isso aí. Então vamos começar, simplesmente para comemorar a marca de 666, um número cabalístico. Então vamos lá. Vídeo totalmente aleatório. Como eu disse, esse aqui é um jogo de terror, suspense e tal. Então tem o grupinho de criancinha. Estão na trilha no meio do nada. Para ir rápido, que a gente tem que chegar lá antes do pôr do sol. Tem o português misturado com o inglês. É uma beleza essa rum do jogo, hein? E aí diz que lugar que a gente tem que ir. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Muita história, muita história. A gente tem que chegar num lugar, pelo jeito. Estamos quase lá, viu? Eita, já deu uma ventania tensa. Gente, tipo... Olha o tipo da casa no meio de uma floresta de noite. Tipo, não é muito bom. Não é uma boa ideia. Não sei quanto a vocês, mas não é uma boa ideia fazer... Tipo, olha isso. É, o lugar é imenso. Sim, concordo. Tipo, não é uma boa ideia uma casa dessa no meio do nada, de noite ainda. O salão principal é gigantesco. Sim, e até agora não tocou nenhuma música, né? Irei buscar Mr. Burrows. Todas fiquem aqui. Tá, pelo jeito essa aí é a professora, mãe, sei lá. Ela tá indo calmamente. Mais rápido, filha, mais rápido. Esse jogo aqui, ele é um... Ele é estilo point and click. Então vai aparecer a setinha na tela e você vai mexendo e clicando aonde tem que ir, né? Nessa primeira sala, pelo que pouco que eu joguei, você tem que conversar com o pessoal. Não tem muito pra onde ir. Hey, Ian. Você quer saber que tipo de cara Mr. Burrows é certo? Yeah. Só isso que ela fala? Yeah. Tá. Passos bem lentos. Mais o quê? Algo errado? É algo errado? Essa casa me dá arrepios. Sim, me dá também arrepios. Vamos falar com esse cara aqui. Não queria me acostumar aqui. Hum. Hey. Lot é meio paranoico. Tá, esse aqui pelo jeito é Lot. Hum. Aqui não tem nada. Eu lembro que você tem que falar com o pessoal. Vamos conversar com o pessoal de novo. Conversa com o pessoal de novo. O que aconteceu com o Mr. Mary? Ela tá demorando, né? O que aconteceu com o Mr. Mary? Mrs. Senhorita Mary. Ela tá demorando, né? Mary está levando muito tempo. Sim, foi o que eu disse. Devo ir procurar o Mr. Mary? Foi uma pergunta? Não. Nossa, que voz que eu fiz, né? Não. Eu encontro. Então vamos atrás do Mr. Mary. Vamos adentrar aqui. E eu nunca joguei esse jogo, então eu não sei o que eu espero. Além dessas salas sombrias. Tá, temos uma sala escura. Vamos dar uma olhada aqui. Eita! Salão principal. Garotas. Vamos, isso não tem graça. Sim, não tem graça. Eu tô morrendo de medo. Eu não gosto de jogo assim. Vamos dar uma andada aqui. Garotas. E você parou por quê, filha? Continua andando, continua andando, continua andando. Dá pra subir? Não. Essa porta tá trancada ainda? Eu lembro que ela tava trancada. É, tá trancada. Ó, dá pra subir. Vamos subir. Vai. Onde é que foi o pessoal, hein? Vamos subir, subir, subir. Subir, subir. Porque subir é legal. Tomando sempre cuidado. Pra não ser pego pelo capeta. Vai. Sério, eu tô muito com medo. Tenho muito medo desse tipo de jogo. Survivor Horrors. Tá, vamos pra onde? Aqui tinha uma porta, não tinha? Uma sala? Não, não tem. Pro outro lado, então. Essa aí, essa tensão é que é o pior, né? Continuar caminhando. Bem lentamente. Puxa, filha. Você podia correr um pouquinho mais, né? Nem eu ando desse jeito. Podia andar um pouquinho mais rápido, né? Janelas. Janelas nunca são... Opa. O outro lado está muito longe. Tá, então, pelo jeito, a gente vai ter que descer. Já acelerando o vídeo. Tá, como é que eu desço? Cadê? Aqui. Desce. Vamos descer. Que medo. Vamos voltar lá pra aquela sala, lá. Que eu acho que... Vai ter alguma coisa mais interessante. Pra cá, filha. Pra cá. Quando você vira do outro lado, você me assusta, pô. Eu acho que é alguma coisa que vai aparecer, não. Aparecer pra me dar um susto. Bom, vamos voltar lá. Vamos continuar a pesquisar as coisas, ó. Vamos procurar. Volta aqui. Se eu não me engano, o vilão desse jogo aqui é o Tesourinha. É um cara com uma tesoura. Ele é o cara mau. Vamos entrar aqui agora. Que eu não tinha entrado ainda. Sala escura. Não sei se é uma boa ideia. É um buraco. Uma profunda fenda está nessa parede. Dá pra desmoronar. Tá, eu já vi isso. Vambora. Próximo. Janela. Vamos dar uma olhada na janela. Não sei se é uma boa ideia também ficar olhando na janela, né? Mas... Está escuro lá fora. É. Está escuro lá fora. Vamos. Porta. As luzes estão apagadas. Cadê o interruptor? Tá aqui. O interruptor. E aquele quadro que tá me dando medo. Olha aquilo. Quadro assustador. Tá. Tem outra porta aqui. Dá pra gente ir ali? Rapidinho. Acelera um pouquinho. Dá pra gente ir naquela porta? Moça, você anda muito devagar. Isso me dá calos frios. Isso me deixa com os calos frios. O que tem aqui? Um quarto. Ai, tem uma coisa aqui, ó. Tem espelho. Espelho nunca é bom. Ah! Ah! Sai! Sai! Ai, meu Deus. Eu morri. Ai, não foi uma boa ideia. Meu Deus, que susto. Não foi uma boa ideia a gente olhar aquele espelho? Tá aí, onde é que eu... Putz, começa de novo, é isso? Não sei se eu vou jogar um contínuo aí. Eu volto da onde? Que medo daquele espelho, meu. Tá, então a gente passa reto. Passa reto o espelho. Não olha o espelho. Espelho lá. Vamos olhar embaixo da cama. Cama da esquerda foi usada. Cama da direita nunca foi usada. Aqui tem um passarinho, é isso? Meu Deus, que susto aquele espelho me deu, velho. E eu não tô marcando tempo, né? Essa é uma coisa legal. Eu quero ver o tesourinho. Quando o tesourinho aparecer, eu morrer para ele. Pra gente ver. Hum. Não vai no espelho. Viu, passarinho? Não vai no espelho não, tá? Pra cá. Olha. Oi. O que o passarinho tá fazendo? Ah, corre. Ok. Não entendi o que ele fez, mas tudo bem. Eu voltei pra cá. Ou eu nunca tinha vindo pra cá, eu não sei. Vamos ver o que tem pra cá. Outra porta. O que tem nessa porta? Meu, que susto daquele espelho. O que tem aqui? Banheiro. Nunca é bom banheiro. Não sei contar vocês. Banheiros com luzes que estão piscando. Vai ter alguma coisa atrás da cortina. Vai ter alguma coisa atrás da cortina. Vai ter alguma coisa atrás da cortina. Se prepara pra tomar um assusto. Se prepara. Se prepara pra correr, né? Vamos já ficar aqui com o dedo na... Ah! O que é isso? É a moça lá. A Laura. Ai, meu Deus. Ah! Corre! Corre do tesourinha. Corre do tesourinha. Corre. Olha o tesourinha. Corre do tesourinha. Corre, filha. Filha, corre. Sabe o que é correr? Corre. Corre. Que desgraça. É muito lenta. Corre. Como assim? Corre. Ela me... Ah, o tesourinha me pegou. Ela não corre. Ah! O tesourinha me pegou. Caramba, ela não corre. Filha da mãe? Tá, a gente volta desde o começo. Tá, vamos de novo. Vai. Onde a gente tá? Tá, não vou mexer naquela coisa ali, não. Eu vou embora. Eu vou embora. Ela não corre. Deveria correr, né? Como é que eu faço pra passar essa parte sem morrer pro tesourinha? Ela corre. Ela não corre. 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 Você corre. Você não corre. Não, você não corre. Provavelmente o tesourinho vai me pegar de novo, né? A Laura... Tá, vamos embora. Bora. Deixa aí. Deixa a mulher aí. Deixa que o tesourinho vai aparecer. Ai, meu Deus do tesourinho. Olha o tesourinho. Corre. 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 Isso. Por que você para pra olhar? Você para pra olhar, sua burra. Corre. Não fecha a porta. Corre. Isso. Isso. Boa. Por que você não correu da outra vez? Pra cá. Não. Pra cá. 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 Ela fica que nem tonta. Pra cá. Corre. Isso. Uf. Nos safamos o tesourinho. Corre. Vai. Se você ficar apertando, ela corre. Entendi. A tesourinha tá aqui. Tem uma escada. Tem uma porta aqui. O que tem no segundo andar? Outra porta. Vamos entrar nessa porta aqui. Não dá pra gente entrar ainda? Ou tem que esperar a animação dela? Vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Isso. Entra nessa porta. Essa porta está trancada. Tá, então. Vamos descer, então. Tem porta pra cá? Não. Volta. Pra cá. Volta. Isso. Corre, filha. Corre. Correr é bom. Isso. Mas desce mais rápido também, né? Poxa. Nossa, eu nem sei quanto tempo já tá de vídeo, né? Me empolguei com essa... Eu tô ouvindo o barulho da tesourinha. Ou é eu descer na escada? Eu acho que sou eu descer na escada, né, tesourinha, não? Pra cá. Vem pra cá, mina. Pra cá. Eu tô ouvindo a tesourinha. Vai, filha. O que tem aqui? Tem outra porta aqui. Tem outra porta aqui. Sério, eu não faço a mínima ideia de onde eu tenho que ir. A porta está presa. Pra cá. Ah, já. Ai! Eu caí. Hum? Essa porta está trancada. Ai! Ela sempre cai ali? Burra! Gritos. Veio de fora. Ai, não. Ai, não. Pra cá. Vem pra cá. Entra nessa porta aí. Entra aqui. Eu voltei? Não, não voltei. Tem aqui. Cozinha. Ah, o tesourinha. Ai, meu Deus. Ah, o tesourinha. Sai. Sai. Ah! Ah! Isso. Briga com o tesourinha. Briga com o tesourinha. Ele tem uma perna de pau. Não. Ah! Sai. 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 Ah! Morri. Não, não morri ainda não. Ele ganhou só. Sai. 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 Não. Não. Ah! Me cortou. Mas é isso aí que eu queria mostrar, pessoal. Obrigado a todos vocês que assistiram. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Esse vídeo deve ter ficado longo pra caramba. Mas, de qualquer forma, obrigado por assistirem. E obrigado pelos inscritos. Meia, meia, meia. O número cabalístico. E nos vemos qualquer dia desse aí. Obrigado por assistirem. Vá. E eu. Vá. Obrigado.